Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A cidade se comoveu hoje com a história do bebê que acabou morto em um incêndio no Alvorada, a zona centro-oeste da capital, e estava sozinho em casa. A criança de apenas um ano e um mês de vida estava sozinha no quarto desta kitnet quando o fogo começou. A mãe, uma adolescente de 17 anos, havia saído. Ela foi até o posto de saúde para marcar uma consulta. O bebê estava doente. Ele estava com sono, né, bebê, e deixou ele dormindo. Mas sempre assim, ele deixa em casa, deixa na minha casa, deixa na casa da tia dele. Mas hoje ela não pediu para ficar. Foi esse morador quem entrou primeiro no local. Quando ele veio aqui, não vi foi nada, passei foi mal, entendeu? Eu tive que correr lá para fora e respirar lá fora, que eu estava sem ar. Só que nessa, o colchão já tinha queimado todo. O colchão já estava assim, entendeu? Já, já estava queimado. Aqui já estava queimado. Eu acho que ele já estava agonizando. Antes da chegada do corpo de bombeiros, os vizinhos conseguiram arrombar a porta do quarto e controlaram o fogo. Mas o pequeno Daniel Ximenes de Oliveira já estava morto. Foi tudo rápido. Não tinha como salvar ele. O fogo teria iniciado depois de uma queda de energia que causou um curto-circuito na fiação do quarto. O fogo iniciou no ventilador que estava neste local e se propagou para os outros objetos da casa. Tinha um ventilador sobre um estufado. Então, provavelmente, por causa dessa queda de energia, houve um curto-circuito, onde incendiou o móvel, o estufado, e aí passou para o restante. A mãe do bebê chegou depois do incêndio. Ela vivia com o namorado, padrasto do menino, nessa kitnet. A mãe foi levada pela polícia militar para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais e pode ser incriminada pela morte do filho. A gente vai analisar as circunstâncias, por que a criança estava só, por que a mãe teve que sair da residência. Isso tudo vai ser apurado pela delegacia de proteção à criança e adolescente. Os peritos do Instituto de Criminalística e o Corpo de Bombeiros devem divulgar em 30 dias as causas do incêndio. O amistoso do Nacional contra o Rondoniense, que seria realizado no domingo, foi cancelado. E agora o Leão da Vila vai jogar contra o Faixe, no sábado, na Colina. A partida está marcada para as 5 horas da tarde. É para ser um amistoso, mas o Faixe também representa o Amazonas na Copa Verde deste ano. O Faixe estreia contra o Águia de Marabá do Pará no dia 6 de fevereiro. Já o Nacional contra o Santos do Amapá, no dia 9 de março. E olha, os urbanitários fizeram um protesto hoje contra a privatização da Eletrobras. Eles dizem que isso vai trazer muitos prejuízos. A concentração foi no Largo de São Sebastião. Os urbanitários do Amazonas aderiram ao movimento nacional contra a privatização da Eletrobras. Segundo eles, vai trazer prejuízos para o Estado. Quem perde com a privatização? Toda a sociedade. Porque o setor privado, infelizmente, é um setor que só visa lucro. Ele não investe. Nós temos exemplos de privatização na água, na telefonia. E é só a gente ver o serviço que é prestado para a gente, o que a gente paga para saber se está bem ou não está. A categoria também teme demissões. Após a privatização, 1.500 empregos vão ser retirados, vão ser demitidos. E o povo amazonense, lamentavelmente, vai ser no interior entregue ao apagão e na capital entregue aos aumentos abusivos, ao reajuste abusivo de energia elétrica. O protesto foi realizado em nove estados brasileiros. Não queremos que essa empresa torne-se uma empresa privada que não tem compromisso. Aqui no Amazonas, também foi contra o aumento de 40% na tarifa de energia elétrica. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri